Bom, hoje vamos falar de mais um carro da novela Viagem, a novela de 1994, que eu gosto tanto, né? Já me perguntaram bastante sobre esse carro, a gente já acabou localizando aí alguns carros, por exemplo, o KDTSI da Dinah, a L200 do Tel, né? E por que não falarmos sobre o Alfa Romeo do Dr. Otávio Jordão, personagem do Antônio Fagundes? Inclusive, agradecer aí um inscrito, não vou lembrar agora exatamente quem foi, mas a pessoa que me passou a placa verdadeira do Alfa Romeo, né? A gente já estava aí em busca há um tempo pela placa NE8924, né? Essa placa aí permaneceu durante várias gravações, né? Como a placa do Alfa Romeo do Otávio Jordão, porém a placa legítima, a placa verdadeira do carro, era outra, né? E aí a pessoa acabou me passando, muito obrigado, viu? Graças a essa dica, né? Eu prestei atenção em outros episódios e a gente conseguiu chegar aí no Alfa Romeo hoje em dia, tá? Então, o Dr. Otávio Jordão, durante alguns capítulos, ele teve aí um Ômega CD 1993, sem teto solar e mecânico, com câmbio mecânico, né? Durante alguns capítulos, logo depois ele trocou por essa Alfa, se eu não me engano, uma Alfa 164, uma Alfa Romeo de cor verde, carro aí super requintado para a época, né? Super de alto luxo, né? E ele ficou com esse carro até o fim, né? Ele ficou com essa Alfa aí até o fim da novela, até, inclusive, depois que ele acaba indo, fazendo a passagem dele na novela, né? O filho dele, o Otávio Jordão Jr., era o Tato, ele acaba usando ainda o Alfa por algum tempo, enfim, a placa verdadeira do carro que aparece aqui nesse trecho, né? A gente pode ver aí o Otávio Jordão saindo da locadora da Dinar, né? E a gente vê que a placa original do carro, uma placa que já está até amassadinha e tudo, né? A placa UA5557, né? Essa placa aí, ela aparece muito pouco, né? Acho que são três ou quatro cenas que ele aparece com essa placa, sempre da dianteira, nunca vi essa placa na traseira, tá? E a gente conseguiu converter aí e descobrir que a placa atual é LIW5557, Alfa Romeo, né? Hoje, ela está no estado de São Paulo, legalizada, tá? Provavelmente, esse carro circula normalmente até hoje, pelo menos até 2021, ela foi licenciada. Esse carro não tem nenhuma multa no estado do Rio de Janeiro, a gente imagina que ele não... ele logo, logo saiu para São Paulo, né? Esse carro já... ele emplacou no Rio de Janeiro, né? LIW, ele virou placa cinza no Rio de Janeiro, e muito provavelmente, um pouco depois, ele já deva ter ido para São Paulo, né? A gente não encontrou nenhuma multa recente dele no Rio de Janeiro, né? Na verdade, a gente consegue buscar até... multas até 1998, né? Abaixo disso, a gente não consegue, né? Talvez por uma... por uma mudança de sistema, enfim, não era tão... a informação não era tão dentro de sistema assim, e a gente só consegue de 98 para frente, né? Então, pelo menos de 2023 até 1998, ele não teve nenhuma multa no estado do Rio de Janeiro. Então, a gente imagina, sim, que provavelmente, né? Ele deve ter ido para São Paulo, porque tem a chance também dele não ter tomado multa nenhuma, né? Mas é quase impossível, pelo menos uma multinha de radar, assim, de excesso de velocidade sempre aparece. Beleza? É isso, Alfa Romeo do Otávio Jordão.